E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days do Dark. Hoje é dia 21, a nossa lua de sangue, e nós estamos aqui para passar mais uma lua de sangue na nossa trap do parkour. Nós estamos com 627 kills e level 23. Passei 2 dias praticamente farmando, para fazer basicamente os coquetel molotov, pegando gasolina e fazendo as bombas caseiras, que é fácil. E vamos ver se a gente consegue pegar alguns level a mais, para quando começar as missões tier 4 a gente ter... Ponto para colocar em Aventureiro para ganhar. Olha os zumbiques. Olha como duro o coquetel, né? Ah, joguei muito longe, galera. Ninguém bate nesse troço aqui, pô. Olha que eficiente que ficou isso aqui. Então essa aqui é a trap do parkour, tá gente? Eles já tem uma dificuldade de vir caminhando ali. E basicamente se você não botar isso aqui, você vai bater no zumbique esse bastão aqui, ó. Dá para ficar no melee aqui, ó. Mas é bom, claro, ter o coquetel, ter as bombinhas, né? Opa! Esse cachorro não era para ter entrado aqui, cara. Não sei para onde que ele entrou. Ele cobrou o braço, perna e espinha. E deixou infectado, hein? Pronto, é. Não gostei desse cachorro entrando aqui, hein? Tem que ter... Para cá ele tira no cachorro, acho que ele passou por baixo. Então vamos tratar de pegar level aqui. Ele tem bastante balinha de 12, né? Quando o zumbi pensa em se aprumar ali o troço de rua, ficou muito bom. Ai, 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 que ódio que eu tenho disso. Essa arma aqui também eu preciso gastar essa munição. Não posso deixar essa aranha entrar aqui, tchê. Não posso deixar essa aranha entrar aqui, tchê. Eu não tinha outra vez essa torreta aqui. Desculpa, gente. Engraçado ver o zumbi sendo ejetado aqui, né? Meio que pegando fogo e ejetado, né? Não temos muito cor. Fiquetel, né? Mas... Por que vocês estão correndo? Olha a mulher brincando de rolinha na minha moto. Ela para com isso! Opa! Cachorro. Vamos ver se está dando algum resultado isso aqui, né? Para mim, boa lua brincando, né? Ah... Vai daqui, seu tarado! Quebrou meu braço, cara. E me deixou meio mal de vida, hein? Faz isso aqui, ó. Olha quando está tirando a minha vida aqui. Caramba! Caramba! Sarninha se foi. A minha 12 está mais eficiente Deu uma melhorada nela também Um Dead Legacy você tem que se preocupar com Com as mesas e dar up Pegou uma 12, pronto, você vai dando up nela Não ficou essa 12 logo no começo Ela era fraquinha pra caramba Pegamos nosso bastão também no começo Os dois já estão verdes Essas pipas aqui eu posso gastar bastante Tenho quatro pontos pra gastar Eu quero botar o ponto em Aventureiro Pra ver se vem duas Duas escolhas pra nós As tier 4 Não estou vendo policial, não estou vendo nada ainda Estamos no insano Na nossa terceira lua Não tem mais o que aumentar a dificuldade Não tem mais o que aumentar Muito engraçado esse zumbi sendo jogado para o lado Olha como essas duas estão deficientes já Vocês viram? Não carreguei a dor Veio um urubu, finalmente não tinha visto urubu ainda Vamos lá o coquetel é só para a lua mesmo, em outras situações é ruim de usar ele, uma horda atacando sua casa é bom sabe, é muito perigoso no dia a dia usar ele que toca fogo em você temendo uma horda vindo assim caminhando rapaz, adorei esse cachorro voando tirando umas fotos para a capa da live do vídeo tirando um cagado no coquetel vamos lá, leves, 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 level 24, estava 23, um level só 747, matei mais esse aí ah, estava descarregada, que coisa boa o coquetel já está acabando, que horas são? uma hora da manhã ainda não parou de vir um zumbi, né? poxa, ele foi demais eu vejo um barulhinho eles batendo em algum lugar, cara mas não sei onde é que é essa foi boa muito eficiente também uma gradezinha aquela que eu fiz em cima ajudando, ó é, eu quero fazer ah, lá onde é que eles estão batendo, ó vai, que é isso, rapaz? ai eu quero que o cachorro já... o cachorro já veio ameaçado, braca puta, esse tiro que tu dá, que é esse, para curuzinho, ele te engana para tu atirar tá vindo bastante zumbi essa vez aí, né? acontece um acidente aqui eu tenho que sair no chão com a minha 12, que eu não tenho acho que tem algum festa em algum lugar aqui, mano aqui, ó, tio eu tenho que sair no chão com a minha 12, que eu não tenho Coupa. O cachorro já tentou umas 30. Um cachorro não conseguiu entrar. Eu também estou melhorando minha habilidade em espingardas aqui, né? Quantas munições? 86, mas eu tenho mais em casa. Eu só fiz umas munição de 12. Fui pegar uns combustível e minerei uma tiquinha de polva. Por que ninguém gosta de cachorro, hein? Fui. 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 tirinho ruim, sabe, né, gente, eu não tô gostando dela, parece que tá tirando de feijão, zumbi, ó, é boa pra caçar e tal, né, é, eu não sei se na próxima lua nós vamos fazer uma trepa mais eficiente, sabe, eu quero fazer a trepa, a trepa de escorrega, sabe, pra nós matar com mais eficiência com o coquetel e com as bombas, sabe, aqui é só pra se defender uma trepa econômica, tá, quem não sabe fazer essa trepa aí, essa aqui é a trepa do parkour, tá, foi feita num vídeo anterior, eu vou ver se lembra de deixar bem no finalzinho o link, tá, ela funciona perfeitamente, você gasta 10 blocos pra fazer ela, tá, tanto é que foi a única coisa que a gente construiu até hoje, foi esses bloquinhos ali no chão, perguer pra chegar até aqui, né, acho que tá acabando minha lua, hein, né, vai pra gente zumbi até as quatro da manhã? A doze também tá boazinha, que a gente já deu bastante tiro com a doze, né, E eu preciso que ela fique boa, né, cara? Ó, pegamos 30%, é, mas dois leves é pouco, né, cara? Por causa que não é eficiente, sabe? A trepa, é eficiente pra se defender, mas não é eficiente pra pegar level, gente, sabe? Hoje não acabou zumbi, ou eu matei muito pouco, apesar de que eu acho que eu não matei tão pouco assim, hein? Acabou as bolas de doze, cara. Fui essa arma pra caramba, cara, por isso que eu não tiro pouco com ela. Nós temos todas as nossas bombas, são três e quarenta e sete. Lembre-se sempre, quando você fizer as luazinhas de vocês de manhã, de manhã, de noite, né, e ela estiver chegando assim no finaleira do dia, que tá acabando o dia, cuidado pra você jogar muita bomba, depois vai matar os últimos zumbis, que pode chamar a Samara, tá? Aqui num Dead Legs, a Samara não é muito, mas tem mod que a Samara vem com tudo, demônio, bicho, urso, aí é pior que a lua de sangue, sabe? Então, eu mato de uma forma mais silenciosa os bichos da CDR. Cinquenta e seis. Vai morrer com a coisa? Vai morrer com a coisa? Ela confundiu ainda, eu não consegui terminar bem a minha lua hoje, hein? Não é terminar bem, normalmente chega no meio da noite, eu já matei todos os zumbis, dessa vez, mesmo usando o coquetel e tudo, né, eu não consegui. E bomba, né? Olha só quanto. Nossa, que estão por uma paia, só. Mamãe, me tranquei aqui, tia. Acaba louco, viu? Esse cara vem pulando. Não, para, tu não tá arrastando esse cara pra mim, né? Eu vi que ela vinha meio saracoteando no ar. Isso aí. Agora eu queria pegar a minha coisa ali, não consigo. O braço quebrado, aquele cachorro que entrou naquela hora. Olha que não quebrou nada do meu troço aqui, tia, que louco. Vai pegar essa torreta, porque ela fica um barulho. Então eu não tô tão pesado, né, porque eu gastei todas as minhas munição. Só vamos ver quantos levels a gente pegou de verdade, né? Level 25, nessa 23 a gente pegou dois levels, praticamente, né? E zumbis, 627. Nossa, mãe. Cara, eu matei 300 zumbis nessa lua de sangue. Caso o coquetel molotov. Olha como veio o zumbi já a granel, ó. 859. Mais de 300 zumbis, gente. 330 zumbis, eu matei mais ou menos, eu matei. Bom, a gente tá com todos os trocinhos de sorte. Vamos olhar se vem alguma coisinha boa, mas não acredito que venha nada. Tá vindo essa munição. O que eu tenho dessa munição? Vocês viram aqui quantas munições? 15, 10, olha só. Por isso que eu tenho bastante, gente. Eu não precisei fazer até agora. O bom é essas bolsinhas azuis aqui, né? Ah, veja bem. Eu tenho até a munição de duas aqui, já tô recuperando. Já tô com 30, ó. Mais uma torreta essa aqui. O livro. Munição, restaura os projetos perfurantes que causam mais danos e alvo blindado. Fabrica munição. Fabrica munição. Eu não tô afim. Não faço isso aí. É bom aquela munição que atravessa o zumbi, né? Essa cá também aqui eu nunca vou fazer, não quero. Não gosto de tacar. Eu tô com fome, tio. Ficou alguma bolsinha pra cá. Esse cara tá fazendo um furo aqui. Acaso que eu me tranquei aqui antes, hein? Não fui sair. Não, não ficou bolsinha coisa nenhuma. Não sei se eu vou usar essa treta de novo outra vez, né? Vamos ver o que a gente pegou aqui no nosso inventáriozinho, né? Pegou mais uma torreta só. 55 munição de 12, né? E essas outras munições aqui parecem que tão dando cria na mão, né? Esse aqui eu posso vender? Sente pouco. Já tem que fazer uma vendinha lá no trader, né? Os itens não são aquelas coisas. Sempre vai ajudando, claro, né? Mas o importante é que a gente passa o aluno assim. Deixa eu ver isso aqui. Eu já quero botar pompa aqui, gente. Pra nós começar a tier 4 com o pé direito, sabe? Aqui, ó. Pra botar aqui no aventureiro. Quantos pontos eu tenho? 5 não vai dar, cara. Ai, ai, ai. Deu? Então botei. Vamos ver se agora a nossa missão tier 4, que a gente vai sair e fazer agora, vai... Ah, eu queria me mudar agora. Vamos fazer uma missão tier 4 primeiro, pra ver se vai vir dois prêmios, tá? A gente vai sair agora, né? Fazer a missão aí 7 horas da manhã, 8 horas. E depois eu vou ver se essa história da mudança aí vai rolar mesmo, tá? Eu quero me mudar lá pra perto da área destruída, pra começar a puxar as missões lá. Porque os prêmios são melhores lá, gente, sabe? Como é que eu tô de fome? Tem que comer tudo isso aqui. 10, 19 de fome já tá aqui, hein? Olha lá. Bom, então é isso, galera. Essa aqui foi a nossa terceira lua de sangue do dia 21. Espero que vocês tenham gostado, gente. Ela vai ficando por aqui. Até mais. Até mais. Valeu.